Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Elayne Solares. Hoje eu estou aqui no cemitério São Francisco Xavier, gravando algumas pessoas que já se foram. Esse cemitério aqui, ele faz parte de um complexo de cemitérios aqui no bairro do Cajum, localizado aqui na capital do Rio de Janeiro. Eu já estive gravando aqui, foi um dos meus primeiros vídeos, eu gravei o Timaya, a Marielle Franco e o Noel Rosa. Esse cemitério, ele fica às margens da Avenida Brasil, vem o primeiro cemitério Memorial do Carmo, o segundo cemitério da Penitência e esse é o terceiro cemitério, o cemitério municipal São Francisco Xavier. E para lá, nós temos o terceiro cemitério, o cemitério dos israelitas, o cemitério dos judeus. O cemitério dos israelitas está fechado, não tem como entrar. E ali estão enterrados os pais do Cidio Santos, Genestaf, Cecília Meireles. Então, não tem como gravar, porque ele está completamente fechado, por causa da pandemia. Não tem enterro, é um cemitério particular, entendeu? Então, não tem como fazer gravações ali. Bem que eu queria, mas não tem. Então, assim, se existem regras, é para serem obedecidas, né? Nós vivemos em sociedade e tem vindo em sociedade, tem que seguir as regras determinadas pela coletividade. E uma delas é isso, cemitério fechado, não pode entrar. Quando abrir, eu vou e gravo, tá? Bom, eu estou aqui hoje gravando o jazigo do cantor Jerry Adriani. Quem foi Jerry Adriani? Jerry Adriani, ele foi um grande cantor da Jovem Guarda. Ele foi o vocalista do grupo de Os Rebeldes. E ele começou a crescer naquela época por ser um homem pintoso, bonito, com uma voz muito bonita. Fez sucesso no coração da mulherada daquela geração. Ele também foi apresentador de TV da antiga TV Tupi. Junto com Bete Faria, ele teve um programa de rock ao vivo na televisão. Ele também era amigo de Raul Seixas. E ele quem trouxe o Raul Seixas para o Rio de Janeiro. Um dia eu vou gravar no Raul Seixas, eu sou fanzaça de Raul Seixas. E ele era um dos amigos de Raul Seixas, Paulo Coelho. E também o Raul Seixas começou a produzir o disco dele, onde ela avancou o sucesso. Junto com a Emelinha Boba, com a Banuza, entre outros. Eu vou filmar o túmulo dele aqui. Aqui a gente está na entrada do cemitério. A entrada é logo ali, está vendo? Está aqui no enterro aqui. Deixa eu passar o pessoal aqui do enterro para eu poder filmar. Aqui eu já filmei o túmulo do Uê e já filmei o túmulo do Miele. Está tudo um pertinho do outro. Eu vou dar um pause aqui para o pessoal passar. e deixo eles passarem para depois eu filmar. É, com respeito. Aqui na frente, depois daquela coluna preta ali, tem uma coluna dourada. Do lado da coluna dourada tem o jazigo do Uê. Depois, logo aqui, tem o jazigo do Miele. E logo ali, tem o jazigo do Gerri Adriani. Então, vamos voltar aqui. O Gerri Adriani, ele... Foi esse o Jorge Adriani que você conheceu. Todo mundo conheceu, né? Ele faleceu agora há pouco. Ele nasceu em 29 de janeiro de 1947 e faleceu no dia 23 de abril de 2017, com 70 anos de idade de câncer no Pâncreas. Câncer vem devastando todo mundo. Gente, aqui está o túmulo. Olha, eu vou filmar bem de pertinho para vocês todos os detalhes. Ele tem um portal. É um portalzinho. É bem grande, está vendo? Aqui, olha. As pessoas vêm aqui, devem ter vindo aqui no Finados, cuidou aqui do jazigo dele. Ó, é o jazigo 4422. Aqui, olha. Não tem, não traz muita ilusão que seja do jazigo do Gerri Adriani aqui. Aqui, olha. Já roubaram uma fotinha dele aqui, ó. Aqui tinha uma foto dele que roubaram. Jair Alves de Souza. É o nome do Gerri Adriani. Data de nascimento, 29 de janeiro de 1947. Data de morte, 23 de abril de 2017. Do amigo Antônio, Antônio, né? E familiares, com carinho e amor. Gerri Adriani e saudades. 4422, quadra 9. Aqui tem um crucifixo. Aqui tem o pessoal cola a fotinha, né? Assim, é uma homenagem. Aqui tem, olha, da família, né? Coronel Sebastião Correia Fontes. É um jazigo de granito. É granito isso aqui, ó. Tudo feito de granito. É, vamos rodear aqui, ó. Aqui tem uma criança também enterrada. Tem uma criança aqui, deve ser da família. Bernardo Barcelos Barbosa. 25 de maio de 1999. 8 do 10 de 2008. Saudades eternas. É, tem várias estampas. Deve ser um carneiro de seis lugares. É, é, relativamente grande. É, é... Aqui, ó. O pessoal bota ali, olha, a plaquinha com o nome dele. Ó. Tá escrito aqui, olha. Botaram plaquinha, olha. Gerri Adriani. Gerri Adriani. O Gerri Adriani escolheu, ele se chama Jair Alves de Souza. Ele escolheu ser Gerri Adriani por causa de dois atores famosos, né? Um se chama Jair Alves de Souza. E o outro, vou botar aí na descrição. É... Ali alguém deixou um crucifixo, tá vendo? Alguém deixou aqui um crucifixozinho aqui, olha. Com uma fotinha dele. Vou rodear aqui, pra vocês verem. Ó, aqui atrás. Não tem nada. Tá desgastado pelo tempo. É o túmulo dele. Desgastado pelo tempo. E é isso. Esse é o túmulo, é o jazigo do nosso Gerri Adriani. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.